Tira a pedaço aqui, tá? Tira a pedaço aqui, tá? Tira a pedaço aqui, tá? Ai, quanto ovo! Põe aí, depois abre o ovo! Depois abre o ovo! Bel, depois abre o ovo! Põe! E abre, está bem! Bel, não pega aqui, Bel! Bel, não pega aqui, Bel! Bel, não pega aqui! Aqui, Bel! Sumiu os ovos! Sumiu os ovos!